A partir de agora nós vamos conversar ao vivo com o governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Ele que se encontra na zona rural aqui de Teresina, vai conversar com a gente ao vivo através do WhatsApp. Governador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Olívio, boa tarde. É um prazer muito grande participar aqui com você neste momento e quem sabe poder ajudar, contribuir aqui com todos que estão aí ligados no nosso sistema ao dia. Governador, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Já começo lhe perguntando como é que o senhor avalia esse decreto de isolamento social, visto que o seu decreto, que foi assinado lá no Palácio de Karnak, já está próximo de completar um mês em validade. O senhor também quer aproveitar e casar essa outra pergunta. O Palácio de Karnak já estuda a possibilidade de prorrogar esse decreto? Bom, primeiro nós temos aí o decreto em vigor. Ele vai permanecer até 30 de abril. Veja só para compreender aqui a situação. O que trabalhamos foi a condição de um isolamento que pudesse chegar a aproximadamente 35% da população em atividades essenciais e algo em torno de 65% em isolamento. Essa é uma regra que a Organização Mundial da Saúde estabelece para que não se tenha um risco de transmissão massiva de coronavírus e, com isso, evita um colapso na rede de saúde. Ou seja, para você compreender, nós temos rede pública, rede privada, filantrópica, município, estado, governo federal, aproximadamente 230 leitos de UTI e sala de estabilização disponíveis. Há mais ou menos 30 dias atrás, nós tínhamos três pacientes que demandavam por leito de UTI em sala de estabilização. Depois passou para nove, cresceu 300%. Cresceu para 26. Então, nós estamos falando de novo aí de mais 300%. Agora, há uma expectativa de a gente chegar a uma demanda de mais ou menos 100 leitos de pacientes de coronavírus. São aqueles casos que complicam, precisam de respirador, precisam de uma equipe profissional e, portanto, precisam de todo o atendimento. Então, até o momento, nós estamos numa situação em que, no Piauí, entre 60% e 63% da população tem cumprido com o regramento. Ou seja, nós temos atingido aí algo em torno de 60,5% na última sexta, no último sábado. Tinha mais agora no último domingo. E, veja, o Piauí, na segunda melhor posição do Brasil, na linha do isolamento social, a campanha fica em casa, a campanha evite mobilização, movimentação na rua. E também ficamos na sexta melhor posição dentro do Brasil. Eu disse que isso que você está aqui nos acompanhando permite, com esse isolamento, eu sei que é incômodo, eu sei que causa prejuízo às empresas, enfim. Mas, o lado bom disso é que nós estamos nos sustentando sem acontecer aqui no Piauí e mesmo no Brasil. O que já aconteceu no Equador, aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália, onde houve uma demanda muito, muito elevada e não foi possível ali se garantir o atendimento. Resultado, morreu uma quantidade muito grande de pessoas. Ou seja, qual é o problema dessa doença? Uma parte, uma parcela, ela é assintomática, ela nem tem sintoma. Não tem sintoma. Esse número que a gente divulgou, você acabou de ver, é preciso a gente ser correto com a população. 24 casos, incluindo esse agora, de campo maior, ele, na verdade, significa a existência da comprovação daqueles casos que entraram em situações graves na nossa rede e fizemos os exames. Por quê? Porque até sexta-feira nós tínhamos dificuldade de material para os exames. Eu lembro, na verdade, o número de pessoas com coronavírus entre nós é muito maior. A estimativa é por duas formas de medição. Considerando países que fizeram o teste para todas as pessoas, toda a sua população. A Norocoreia, enfim. O que aconteceu? Para cada caso de óbito, nós temos pelo menos 500, em alguns lugares, chegou a mil casos de coronavírus. Então, em tese, o estado do Piauí tem entre 2 mil a 4 mil pessoas com coronavírus. Uma parte assintomática, ela nem apresenta sintomas, outros apresentam sintomas leves, apresenta ali uma gripe, apresenta uma febre, apresenta uma situação relacionada, vamos dizer assim, a dores no corpo. Mas essas pessoas não procuram a nossa rede. Apenas os casos graves estão chegando na nossa rede. Por isso que eu tomei a iniciativa de comprar e compramos. Infelizmente, a primeira compra, que eram 10 mil kits de exame rápido, para fazer um teste rápido, ficaram presos nesse carregamento dos Estados Unidos. dos Estados Unidos, que prendeu material, exames, tanto respiradores, como também exames, do Brasil, da França, da Alemanha, no meio da compra do estado do Piauí. Infelizmente, nós não tínhamos pago, só pagaríamos ao chegar no Brasil. E, agora, nós recebemos, na última sexta-feira, 7 mil e 200 kits. Tínhamos recebido 800, 7 mil que esparaisamos do Ministério da Saúde. Chegaram 10 do que nós compramos, são cerca de 18 mil, nesse total. E, quarta-feira, chega mais 10 mil, de um total de 120 mil que o Estado comprou. Então, para ter uma noção, o Ministério mandou 8 mil e nós compramos 120 mil. Para quê? Para que a gente possa testar. Nós estamos testando, Lili, a rede de saúde, ou seja, os funcionais que estão na linha de frente. Nós vamos fazer isso com os pacientes que também estão na rede de saúde, a rede hospitalar. O pessoal que está em laboratório. Vamos, agora, ampliar para os policiais, para os bombeiros. Eu vejo agora, no programa, a apresentação dos bombeiros e os trabalhos. O pessoal dos agentes da vigilância sanitária. Ou seja, todas as pessoas que estão na linha de frente. À medida que estamos recebendo, nós vamos ampliar para o pessoal das farmácias, o pessoal da rede de supermercado, dos bancos, dos cartórios, das empresas que estão em atividades. Ou seja, garantir que a gente tenha a segurança de que quem está ali trabalhando na linha de frente não está com coronavírus. O ideal era se o Piauí tivesse 500 mil testes desses para a gente saber o real quadro do Estado. Por isso que estamos lançando aqui, inclusive, um aplicativo. Ele vai ser publicado e inicia o trabalho. Já tratamos dele na última semana e ele agora vai entrar em atividade na próxima terça-feira, amanhã. Qual o objetivo desse aplicativo? As pessoas que têm qualquer sintoma poder, no seu celular, no seu aplicativo, poder dizer que está com febre, que está com dor na garganta, que está com algum sintoma. Dizer também suas comorbidades, doenças que são de maior risco com o coronavírus, com H1N1, com a influência. Ah, eu tenho um problema de hipertensão, problema cardíaco, eu tenho um problema de diabetes, eu tenho um problema pulmonar, problema respiratório nos rins. Ou seja, esses casos também nós queremos testar para poder garantir as condições de atendimento o mais rapidamente possível. Então, esse é um trabalho que vai permitir a gente ter o quadro real do Biauí. Estamos cobrando a mesma coisa do Brasil. O Brasil, o ideal, era ter feito o teste de pelo menos 20 pessoas. Fizemos muito baixo. Então, não é correto achar que no Brasil só tem 11.450 pessoas na vida. Veja que os Estados Unidos da América estão se aproximando de 400 mil. A população de lá é o dobro. Por quê? Porque lá eles fizeram o teste massivo. O Brasil tem que fazer isso. O governo federal tem que liberar o ministro Mandelho com dinheiro para poder comprar exames para a gente poder saber mesmo. Eu estimo, por base no nosso comitê de cientistas, que o Brasil tem pelo menos a metade do coronavírus do que tem a América do Norte. Algo aí como 200 mil, pelo menos. Então, isso mostra que tem muita gente entre nós com coronavírus. Por isso que o isolamento social é uma alternativa para evitar que a gente tenha problema de colapso na nossa rede. Governador, uma questão que eu quero apresentar para o senhor sobre a questão da fiscalização das barreiras. Dados do Ministério da Saúde mostram que o estado do Ceará é uma das principais preocupações na atualidade no que diz respeito a essa convivência com a pandemia de coronavírus. Principalmente, como é que está essa questão da fiscalização de barreiras entre Piauí e Ceará? Então, nós listamos 13 pontos, desde ali a entrada por chaval, a entrada pelo mar. Nós temos muitos pescadores que transitam do Ceará para o Piauí, do Maranhão para o Piauí, através do nosso delta, através do oceano, mesmo em pequenas embarcações. Estamos trabalhando com o apoio da Capitania dos Portos, lá na região do litoral. Nós temos ali em Chaval, vamos ter ali a entrada, logo em seguida ali em Cocal, na direção de Viçosa. Aqui, já na entrada ali de Tianguá, na entrada de Pedro II. Ou seja, são 13 pontos e estamos trabalhando com a Poliária Federal e a nossa Vigilância Sanitária Integrada dos Municípios. Estamos trabalhando com as rotas estaduais, com a nossa Polícia Militar, e agora esperamos aí o apoio efetivo também do pessoal do Exército, que já nos ajuda aqui também no aeroporto, junto com a Polícia Federal, junto com a Vigilância Sanitária Nacional e a nossa Vigilância. É a doutora Tatiana, a doutora Dília, quem coordenam esse trabalho no Estado, junto com o secretário Fulba Abreu, o coronel Lindomar, com todos os comandantes de todas as regiões. Para isso, autorizei que a gente tivesse a chamada compra da escala policial, que tem 72 horas de folga, a gente poder comprar um desses três dias, comprar um dia de folga de 48, comprar 12 horas, enfim. E realizar um número maior no efetivo para poder dar conta. Fiz um pedido, uma consulta ao comando do Exército, para que a gente pudesse, inclusive, chamar cerca de mil reservistas, no sentido de poder, neste período, atuar também, ajudando nesse trabalho. Ou seja, contratamos mais cerca de 700 pessoas na área da saúde, na área da vigilância, para poder também dar conta de toda essa operação. É uma rede gigante, com 1.720 unidades básicas de saúde. Eu quero aqui agradecer o trabalho e o empenho dos municípios, essa integração com a bancada federal, com a Assembleia Legislativa, com os empresários e, de modo ideal, com os profissionais de saúde. A rede pública e a rede privada, federal, estadual e municipal. Então, o objetivo é ter um cuidado, tanto eu, como o governador Camilo, com essa região, temos a necessidade de cuidar. De modo especial, no Ceará, para ter uma ideia, dois óbitos que tivemos, a origem dos quatro anos, a origem foi no Ceará. Fortaleza e de Limoeiro, do Norte, provavelmente foi pesquisado. Nós temos ainda uma situação, que é interessante, que é cuidar também da barreira, Pernambuco, com a barreira e também com o Tocantins, e o estado do Maranhão. Por quê? Porque, apesar dos números aí ser baixos, nós temos uma baixa, um número baixo de exames em todo o Brasil. A Limoeiro, nós estamos trabalhando meio que as cegas, essa que é uma realidade. Então, por que eu estou ansioso, para que a gente cumpra a regra do isolamento? Para que dê tempo, inclusive, da gente garantir a chegada desses exames, a chegada de mais EPI, de mais respiradores, para a gente instalar, inclusive, mais o que estamos fazendo em todas as regiões do estado para ter mais EPI no sul, no centro e no norte do Piauí. Agora, hoje, a gente celebrou, finalmente, o contrato para a efetiva. Talvez não, a gente começou essas tratativas na última segunda-feira, e tivemos que aguardar a chegada de equipamentos, e agora, nesta terça e quarta-feira, se Deus quiser, eles comertam numa perspectiva de, em dez dias, entregar ali mais lei. Estamos hoje com um flat na rede hotelê, do grupo da rede, que vai abrigar os profissionais de saúde, no seu momento, também de isolamento, que se não ficam isolados as suas famílias. As pessoas estão longe de saber os sacrifícios que os profissionais de saúde têm que fazer com as suas famílias, para poder dar conta. Até pediu aí, o que é pouco, uma policial aí da nossa equipe, de dizer, olha, nós estamos aqui trabalhando, cantando com vocês, em nosso nome, para a nossa proteção. Então, a gente fica em casa. Então, é estando em colaboração um com o outro, que a gente vai vencer o coronavírus. Governador Wellington Dias, sobre a questão da compra de respiradores por parte do consórcio de governadores aqui da região Nordeste, a informação que nos chega é de que uma compra coletiva feita por esse consórcio teria sido cancelada. Aproveito, falando sobre essa situação, gostaria também de lhe perguntar como é que está essa relação entre o governo do estado do Piauí, os governadores da região Nordeste e o governo federal. está satisfatório ou precisa melhorar? Bom, começo do final, precisa melhorar. Para você compreender, nesse bloqueio que foi feito de respiradores, tinha 80 para o estado do Piauí. Pode já ter que ver, você vai voltar com o Piauí. O que acontece? A gente comprou lá da China, mas era uma empresa americana que representava. Então, o equipamento saiu da China para os Estados Unidos e quando chegou lá foi bloqueado. Então, isso aqui é uma coisa absurda. Aliás, tivemos uma situação em que mesmo dentro do Brasil, outros 30 respiradores do Piauí, comprados pelo Piauí, foram presos, foram, como é que se diz, confiscados pelo Ministério da Saúde. Eu tive que ligar o ministro Mandetta, o general Ramos, lá junto ao presidente Bolsonaro para poder ter a liberação. Mas nós estamos aguardando. Chegaram mais agora na última sexta-feira, porque infelizmente é a conta gorda. Chegam 20, chega 30, chega 10, que são equipamentos que vem o respirador, o monitor, para poder garantir o acompanhamento da tida cardíaca, o monar, etc, etc. Então, há necessidade de garantir. Para que? Para que a gente garantia? Lá em Bom Jesus, não tinha agora cinco, seis vagas na sala de estabilização. Agora, autorizamos para a corrente, por ir matar, criando ali em Uruçuri, aqui em Valença também, a gente está trabalhando, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, Canto Muriti, aqui agora em Água Branca, trabalhando aqui para a região norte, para que a gente tenha as condições de atendimento, em Campo Maior, em Piripiri, em Esperantina, em Parnaíba, poder chegar em Lusilândia, onde tiver profissionais. O problema, além do problema da falta de respirador, tem um problema da falta de EPI, graças a Deus, a gente até aqui, nesse instante, é claro, regrado, mas a gente tem garantido o suporte daquilo que o Estado comprou. Só para você ter uma noção assim, de uma coisa bem rápida, até agora, a gente fez um investimento de aproximadamente 156 milhões de reais para essa operação Covid-19. Tanto na saúde, no social, na segurança, tudo que envolve esta área. Só para comprar 10 mil testes, são 6 milhões. Então, para poder você montar mais leito de EPI, poder bancar as condições de pagamento aos profissionais que estão em atividade, nós estamos chamando, então, tudo isso tem um custo. a EPI, quase que não recebemos, muito pouco que a gente recebeu do nacional, mais ou menos 10% daquilo que nós adquirimos para o Estado do Piauí. Respirador, mesma coisa. A vacina, os municípios estão desesperados porque a meta estabelecida é que 40% não chegaram às vacinas para as outras gripes, que é muito importante. A gente fica aqui, é um alerta que eu faço inclusive aos profissionais. além da Covid e do coronavírus, a gente está tendo também nos exames a presença de casos de H1N1 e casos também do víncer. Ou seja, de vista em leitos que estão usados, a gente tem casos também que estão na mesma de muito risco de influência e de H1N1. eram para ter feito a vacina e não fizeram porque faltaram vacinas. Os exames foram só de 128 mil, 8 mil vindo da União. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu acho que falta mesmo um apoio do ministro manter para poder ter mais exame, para poder ter FPI, para poder ter respiradores. Então, não é invoável que a gente no orçamento de guerra esteja tratando as coisas no momento de normalidade. Então, o que eu quero aqui chamar a atenção é que nós conversamos com o Congresso Nacional, agradecer a deputada Regiane, lá no presente, deputado Assis Carvalho, acho que a deputada Marina, deputada Gracilio, participando da Fedeada Feminina na Câmara com o relator do nosso E. Olha, o que o governo está tendo esse momento como de normalidade. Para que haja uma compensação das hospitais e municípios, para que, para não haver a doença tem que funcionar saúde, tem que funcionar vigilância, tem que funcionar bombeiros, tem que funcionar defesa de vírus, tem que funcionar segurança, tem que funcionar o real, e isso cai a receita, cai. A União faz ali a compensação. tanto do Fundo de Passão como do ICM e o resto. E aí, lá foi dado só a parte do Fundo de Passação, parte da receita. É bom, é bom, mas é interessante. Eu estou dizendo aqui, você vê outra coisa, nós estamos pedindo para que o governo liberar as condições de operações de crédito. Já ficou a parte da desburocratização, mas a gente tinha acertado que seria a nota A e a nota B, é o caso do P1, 10% para C, D e E, e o governo está reduzindo para 3%, não é razoável isso. Ora, como é que é uma operação de guerra que eu estou trabalhando pior do que quando estava na normalidade? Parece que de não deixar funcionar, impedir que o Estado possa suprir com a sua parte. O Brasil não está numa sua pior contra esses discursos que todos nós estamos fazendo. Então, ora, tem que parar com a política, nessa hora, nós temos que ter um foco no inimigo comum que é o coronavírus, e pensar em sua vida. Tem que suculência e a população. Ora, a prova fica numa autocracia, para liberar 16 mil de luz do céu. Então, estou precisando comer hoje, comer hoje, não é daqui a 15 dias, é hoje a fonte, como é que há necessidade desse atendimento. Junto com o município, nós passamos a atender uma rede de 170 mil famílias.